A polícia apreendeu oito quilos de maconha após abordar um motorista que trafegava em atitude suspeita na PB 027. A droga foi encontrada dentro do carro do suspeito e foi preso em flagrante, levado para a central, desculpe, para a sexta delegacia em Santa Rita. Olha o carro aí, ó. Haja droga, viu? A polícia tem dado um baque no tráfico de drogas nesses últimos meses. Mas, graças a Deus, né? Quando tira droga da rua, é menos um jovem que vai fazer o uso disso aí. Isso aí é uma desgraça na vida de qualquer família. Olha, uma dupla foi presa.